Fala galera que que a gente ta falando aqui pra trazer pra vc galera mais um vídeo aqui de online soccer manage galera nesse galera pede a deixar vc se inscreva no canal deixe o like pra vc compartilhe nas redes sociais galera dos vcs amigos galera no ultimo vídeo a gente jogou ali dois jogos vamos bem então nesse vídeo aqui ó a gente está aqui em terceiro colocada a gente conseguiu aí duas ótimas vitórias vou mostrar ali a vocês depois a gente está aqui ó terceiro colocado ali com 16 pontos o líder da equipe da ponte preta ainda está na liderança do campeonato tá jogando muito vem atravessando uma ótima fase seis jogos aí ó já tem um empate não tem nenhuma derrota no jogo seis vitórias ali tá jogando muito tá jogando muito a equipe da ponte preta o grêmio também aqui está em segundo colocado tá jogando bem tem a gente aqui em terceiro o atletico está também na escola vitória e aqui ó tem o lanterna aqui do campeonato que é o atletico goianins que o técnico a esse período de missão saiu aqui da equipe deles tem um atletico paranense aqui o vasco é tá muito mal ali a galera que tá ali embaixo bora dar uma olhada aqui ó desempenho de técnicos aqui bora ver como é que tá bora ver como é que tá bora ver como é que tá aqui ó ali ainda santos quem tá ali em primeiro o filhinho ali em segundo alexandro o habilitar também segundo matheus eduardo ali em quarto soares ali ó rp soares ali está ali em quinto alex j j alex e silva está ali em sexto a gente está aqui em sete no colocado a gente está ali em sete no colocado estamos muito mal bora melhorar time bora melhorar hein então bora ver que a gente tem alguns jogadores aqui para coisa também sim também vou mostrar a classificação que passou aqui já o jogo e praticamente quem está jogando aqui nessa série sabe quem passou e quem vai ser os confronto que vai ter pela copa mas bora ver aqui cara mas bora ver aqui ó então primeiramente bora aqui é coisa que nossos jogadores aqui que a gente botou aqui no treino então bora aqui ó concluir aqui todos eles e também bora botar aqui mais mais alguns aqui pra gente evoluir eles ó tem aqui quase evoluindo aqui esse felipe viseu então bora colocá-lo né é eu acho que não vou botar aqui eu vou botar esse everton aqui então bota everton que ela está jogando de titular nossa equipe também aqui ó sem a gente contratou mais um meu campo aqui ó foi esse laramendi aqui que era em real madrid se não me engano ele parece que era esse real madrid em laramendi então também bora aqui ó é que choveu nesse olharão pronto botar aqui esse olharão aqui na defesa que é zagueiro vou botar esse rafael weiss mesmo aí e aqui de goleiro bora botar aqui esse alex muralha é alex muralha ele assim ó lá me esqueci até de mostrar dizer a vocês eu tô evoluindo esse alex muralha porque eu não vou permanecer aí com esse nosso goleiro titular vou botar outro goleiro eu não vou permanecer aqui com esse diogo alfes porque ele vem jogando bem uns jogos aí mas tem jogos que ele joga mal galera eu quero um goleiro aí mais um goleiro mais engorpado e também que tenha nome então bora ver se a gente acha um deles ali ó e aqui você já sabe aqui ó essa nossa armação que ele vai jogando botei aqui laramendi aqui jogou muito bem no último jogo aí depois a gente vai ver ali também eu deixei aqui de titular aqui ó esse rené porque esse zapacocha aqui ele joga pela direita e também esse deciblio aqui joga também pela direita então vou deixar aqui no banco e aí de vez em quando eu posso até colocá-lo aqui porque ele também ele joga aqui esse deciblio ele joga o improvisado aqui pela pela esquerda mas não joga muito bem como joga na direita mas ele joga ali pela esquerda esse é o nosso time que a gente vem jogando aí ó a gente pode futuramente pegar um atacante mais forte que a gente coloca aqui no lugar aqui desse Everton que a gente botou ali pro treino e esse Will Arão vou deixar aqui ó eu não sei se eu vim do Will ou deixo aqui porque a gente encontrou também esse Romeu esse homem também é um bom volante aí também para a nossa equipe a gente tá com um time muito forte a gente pode aí assumir essa liderança do campeonato e sim bora ver aqui os jogos então a gente não perder muito tempo tem alguém aqui ó mandaram uma festa aqui pra gente pelo nosso lateral aqui ó desse glil mas claro você já virou ali ó acabei de elogiar o cara é claro que eu não vou ver ele então bora rejeitar aqui bora ver os jogos aí que teve na rodada bora ver aqui resultados primeiramente aqui os jogos da copa NG quando eu disse a você quer mostrar os jogos da copa? aqui teve ó quem passou foi a equipe do Curitiba contra o Botafogo ali de Wesley Almeida foi o Willian ali do Vitória foi aqui a Legendre Bob aqui ó da equipe do Vitória passou ali contra a equipe do Atlético Goianês que tá assim técnico Ponte Preta aqui de Santos quem passou ali de 1 a 0 ali contra a equipe do Vasco do Mr. M.A. reclutou o Pisa ali e aqui o Hava aí ganhou e foi um empate fomos jogando aqui hein vou jogar ali ó passou pelos pênaltis foi a equipe do Havaí eu não sei quem passou aqui olha lá depois a gente vai ver ali em cima aqui ó fomos jogando com o Havaí contra a equipe do Atlético então bora ver aqui quem a gente vai pegar aí na próxima fase e aqui estamos com o confronto que vai ter aí na próxima fase aí da copa aqui ó a gente está onde a gente vai pegar aqui a equipe do corrente ali é BRPC game ali a gente vai jogar contra eles cadê a equipe quem passou foi o Atlético ou foi o Havaí se o Havaí não tiver aqui foi o Atlético cadê é foi isso mesmo quem passou foi o Atlético aqui ó esqueço tá o Atlético vai pegar a equipe do Curitiba aqui estão com o confronto aqui ó aqui Grêmio pega o Fluminense cadê o Santos quem que é o líder vai pegar aqui a equipe do São Paulo ali de K1 K1 274 aí estão os jogos então ó nossa vai ter um técnico um juiz aqui muito brabinho então ó bora ver com os nossos dois últimos jogos aqui que foi aqui ó contra a equipe do Atlético Mineiro nossa esse jogo foi muito difícil pra gente eu pensei que ia ser muito mais difícil mas a gente conseguiu olhar 4x0 ali contra 4x1 ali contra a equipe do Atlético ali bora dar uma olhada aqui como é que foi o jogo aos 14 ali aos 17 minutos ali a gente o jogador deles ali da gente ali foi e já recebeu o cartão amarelo que foi aqui o meu encontro ator Roberto Firmino fez ali aos 35 minutos do jogo no primeiro tempo Fred ali deles empata ali com assistência de Robinho o Atchway vira o jogo novamente ali pra gente faz 2x1 ali pra gente era só recebeu um cartão amarelo ali Ribeiro da gente ali faz o quarto terceiro gol ali da na partida ali contra a equipe do Atlético e novamente aqui ó foi uma substituição deles ali entra aqui esse Morata ali no lugar de Fred e aqui ó aos 89 minutos do jogo ali tá nosso zagueiro ali faz o gol e decretou a nossa vitória aí 4x1 ali contra a equipe do Atlético Mineiro aí que vem vindo muito mal nesses dois últimos jogos fui dar uma olhada ali nos jogos deles nos dois últimos jogos eles jogaram muito mal e aqui ó aqui estão as coisas aqui do jogo a gente deu 4x8 contra aliás 4x4 não foi 4x8 contra 1 deles a gente deu 17x8 contra 7 deles aqui ó um aqui ó conversão de bola a gente ficou ali com 20% contra 14 deles escanteio a gente teve 8x5 e falta a gente fez 14x14 e foi empate e foi pelo menos empate com a coisa aqui ó a gente recebeu um cartão amarelo no jogador eles também no cartão amarelo ficou ali com 64% de bola contra 36 deles vamos bem olha lá no ataque ó foi quase equilibrado no jogo ali a gente ficou com 13% a mais que eles ali e aqui ó nossa jogou mal demais aqui o time dele em a defesa dele todo aqui ó jogou muito mal galera ele tem um time muito forte ó tem esse vídeo aqui ó eu fui dar uma olhadinha ele é um jogador muito forte esse eu não vi esse não lembro qual o overall desse santana mas deve ser um jogador bom também deixa eu ver com o ataque como é que eu vou ataque o meu campo deles é devia contratar um jogador melhorzinho aí pro meu campo aqui é um romeu da gente só foi o único jogador que jogou mal foi por isso que eu contratei aquele laramide para nossa equipe cara eu nem ia contratar porque ele já tem um volante tinha acabado de contratar o volante então eu nem ia contratar mas depois que eu vi isso aqui eu não vou contratar o gente e nosso time lá na frente jogou muito bom o Everton jogou bem o Pátio Jogou bem Roberto Firmino também jogou muito bem e esse foi o jogo aqui ó no próximo jogo que foi aqui ó contra a equipe do Atlético Goianiense aí que tá sem técnico a gente ganhou ali de 4 a 0 ali contra eles o Palmeiras ele 6 a 0 ali na equipe do Santos cadê o que é o líder aqui ó Ponte Preta ali ganhou de 4 a 1 também ali para a equipe do Corinthians o Atlético Mineiro ganhou de 4 agora voltou a jogar bola aqui ó contra o Bahia ganhou de 4 a 0 ali e é e aí estão os demais jogadores bora ver aqui nosso jogo como é que foi ali contra a equipe do Atlético Goianiense aí que se encontra aí sem técnico ó aqui ó nossa já começou bem aqui ó já começando aqui ganhando o técnico aqui ganhando o professor aqui ó a gente contratou o cara já começou chegando fazendo gol pra gente olha o Laramenda ali fez gols um gol ali aos 31 minutos do jogo ali a gente começou bem aqui ó Bátio Jogou recebeu um cartão amarelo Roberto Firmino ali fez um gol com assistência ali de Renê Roberto Firmino ali recebeu um cartão amarelo com um modo grosso ali mas beleza aqui ó em Bátio Jogou ali fez um gol ali aos 47 minutos do jogo já tá até esquecendo quantos nem contei os gols que ele fez galera aqui ó fez 3 gols aqui o jogo tava 3 a 0 aqui ó Bátio Jogou ali fez mais um faz 4 a 0 ali contra a equipe do Atlético Goianiense aí a gente fez retricada galera fez retricada aqui ó Bátio Jogou ali fez retricada ali pra gente falar assim mais um pouco aqui como é que foi aqui as estatísticas aqui da partida melhor em campo aqui foi Everton Ribeiro ali nosso meu campo aqui ó a gente fez 4 gols 4 a 0 ali contra eles chute a gente deu 3 chute contra 3 nossa a gente deu 10 chute a mais que em nossa aqui ah devia ser mais que isso aí 4 a 0 foi pouco aqui ó a gente ficou ali com 30% ali conversando bora contra 0 e 13 e escandeiou ele 4 escandeiou contra 4 deles gente aqui ó faz gente fez 16 contra 14 deles bora descer mais um pouco aqui ó a gente aqui estava a estatística aqui do jogo a gente ficou ali com 29 ali no ataque na defesa deles e aí só deram 12 ali no meio campo ali foi 54 60% ali bora descer mais um pouco bora ver como é por exemplo nossa os jogadores deles eu acho que estão muito cansados porque tá sem técnico aí não fez substituição os jogadores estão muito mortos ali ó que ó o melhor em campo bora foi ali Everton Ribeiro jogou muito e a história de nossa gente nosso time jogou muito mano nosso time jogou muito entrou muito bem aqui na nossa equipa aqui Lara Mindy e também os jogadores aqui nossos atacantes devia ser o melhor em campo aqui ó foi Bátio Jogou aí que fez 3 gols na partilha mas quem foi foi Everton Ribeiro então esse foi o jogo ali contra a equipe do Atlético e no próximo vídeo galera vai ter jogo jogo aqui ó contra a equipe da Chapecoense ali ó que é do Serginho Tadeu ali é Serginho Tadeu ali e também vai ter... cadê o Atlético? Cadê a ponte? A ponte pega a equipe do Vitória ali ó então bora torcer pra eles perder porque a gente vai empatar com ele a gente vai ter 3 pontos ali deles ali e eles estão ali com 3 pontos em vantagem da gente e também cadê o Grêmio? O Grêmio que também tá ali segundo colocado vai pegar a equipe aí do Atlético Paranense ali do Mendes Vito ali então bora torcer para a equipe do Mendes Vito vou torcer para o Mendes Vito aqui ó o Atlético Paranense ali tem que ganhar o jogo e também vou torcer para o Vitória aí estão os jogos aí que teve na rodada então bora dar uma passada aqui ó até pro próximo jogo vai ser contra a equipe do Coritiba ali ó que é de Vilheninha Vilheninha ali que a gente vai jogar vai ser fora de casa o jogo jogo difícil e a ponte preta pega a equipe do Havaí ali que vem atravessando uma fase aí mais ou menos vem aquele... vem oscilando... vem... sobe e desce... sobe e desce... vem oscilando nos jogos aí bora dar uma passada aqui ó tem as calções a gente já foi então bora voltar aqui pra parte inicial e aí está o jogo da coisa aqui ó a gente está ali com três pontos ali atrás da equipe da ponte preta e dois pontos aqui da equipe do Creme então bora dois pontos não um ponto da equipe do Creme o Creme é que está a dois pontos aqui da equipe da ponte preta então isso aí a gente vem jogando bem a gente começou mal a temporada aí mas estamos conseguindo aí se recuperar aos poucos agora se recuperando aí daqui a pouco a gente começa ali joga bem e depois a gente daqui a pouco a gente pode até assumir a liderança aí do campeonato mas nunca se sabe porque vocês viram ali já começou mal ou se louco perdemos jogo empatamos jogos aí também mas bora agora focar agora eu quero foco quero só ver vitória aí pela frente ó a ponte preta de contratar esse fer eu ia contratar esse ferro galera mas eu vi ali hilaramente eu preferi contratá-lo hilaramente então esse foi o jogo aí então no próximo vídeo bora ver se eles conseguem essas próximas vitórias sim galera também me esqueci de avisar a vocês que eu não sei se eu acho que provavelmente todo dia vai ter vídeo de OSM mas eu não sei como é que vai ser lá o Salkman se eu terminar ali a série do Salkman já é porque vou esperar aí é lançar aí o 2018 é por isso que eu vou só que focar totalmente aqui no S.M. aí provavelmente eu vou trazer um jogo por por vídeo eu não sei bora ver como é que vai ser o decorrer aí do campeonato então é isso galera vou ficando por aqui pedindo a vocês se inscrever no canal deixe seu like e compartilhe o anel e social galera vou com seus amigos e até o próximo vídeo fui E aí